A segurança cibernética não pode ser vista somente como um custo, na verdade é um investimento. A partir do momento que a empresa para por conta de uma invasão, por exemplo, pode gerar riscos consideráveis para a empresa. Então, a partir do momento que o board e os executivos recebem esses status, eles têm um entendimento da situação que está a empresa quanto ao risco que ela pode estar correndo. A gente está filmada, a gente dá até um negócio, não dá? Fica diferente, a gente fala pra caramba. A saída da ameaça sempre está um passo à frente da gente. Então, é fundamental a gente trabalhar com conscientização dos usuários, bastante treinamento. O trabalho interno, claro, com a equipe de segurança, políticas. Só que, como eles estão sempre um passo à frente, é fundamental trazer empresas especialistas. As rotinas de Pentest, elas são fundamentais para justamente você desafiar o seu ambiente e a sua equipe interna. O Pentest é o teste de intrusão, em que nós vamos fazer uma série de testes, trazendo uma empresa especializada para dentro do nosso ambiente, em que vai lá simular um ataque, ou vários ataques e entradas dentro do nosso ambiente. Então, ali você testa como é que está o nível de maturidade e se você tem alguma vulnerabilidade dentro do seu ambiente. E é impossível nós, das corporações, estarem acompanhando essa sofisticação que os atacantes, eles frequentemente vêm desenvolvendo. Então, trazer uma empresa de fora, ela também vai ter um olhar quanto a essas novas atualizações e trazer essas atualizações para dentro de casa. Então, a gente vê aqui o Pentest, o teste de intrusão, com duas frentes importantes. E, claro, quem vai contratar serviço de tecnologia com esse foco de proteção, é fundamental pensar. Um, o teste de intrusão, que são os testes do ambiente, e o outro é com relação às atualizações do ambiente. O nosso processo para a seleção de fornecedor envolveu três empresas. A NetGlobe, ela foi escolhida entre essas três empresas. Assim, a gente gostou bastante da condução do projeto e os detalhes. O reporte de segurança, teste de intrusão com um nível mais completo, com relação a todos os aspectos do ambiente. E eu acredito, assim, que o maior diferencial da NetGlobe foi a questão de atualizações. Então, a NetGlobe, ela trouxe um diferencial diferente das outras empresas. Então, uma coisa é você fazer o Pentest ali no padrão, né? Fazer todos os testes. Então, mas só isso não é suficiente, né? O fundamental, que eu vi como o maior diferencial, é trazer, é enxergar essas atualizações possíveis do ambiente e trazer isso como preventivo dentro da empresa.